Eu quero saber, você aí já ouviu falar em pizza com borda de coxinha? Pois eu não quero nem me alongar muito nesse assunto aqui, sabe por quê? Porque eu quero conversar com o autor dessa novidade, o empresário Rian Lucas. Tudo bom, Rian? Tudo bem, como é que tá? Tudo sério, senhora! Acabou a entrevista. É porque eu sou um bebê, eu sou um bebê. Mas me conte, eu sei que você começou a empreender aí, novo, né? 16 anos, Rian. Isso, com a minha 16 anos, eu iniciei a primeira pizzaria. Eu trabalhei como menor aprendiz durante um ano em uma pizzaria lá em Lauro de Freitas. E aí eu comecei a ver vários vídeos na internet sobre pizza com borda de camarão, pizza com borda de coxinha. Eu vi algo diferente que não tinha aqui ainda na região. E aí quando eu decidi abrir meu primeiro negócio, eu falei, pô, eu quero inovar no mercado. E quando a gente abriu a pizzaria, foi ali uns dois meses antes de começar a pandemia. E no momento de pandemia, né, quando iniciou, eu já tinha uma pizzaria 100% delivery e pronta pra rodar. E a gente alimentou muita gente na pandemia, até que a gente tava todo completamente saturado. E a gente criou a borda de coxinha, que não tava ainda, a borda vulcão com camarão, que é a pizza muito especial hoje, que é a moda da casa, né? A gente tem a pizza de queijo coalho com melaço no açaricado. Somente coisa boa. Só coisa boa, hein? Só coisa boa. Agora rolou um pequeno acidente no transporte da pizza hoje de coxinha, porque foi mais especial. Não tem negócio de acidente. Tudo acontece como tem que acontecer. Mas me conte, deixa eu levantar aqui. Cadê, Marisson? Mostra. Olha pra aqui, Marisson. Olha pra isso, gente. Uma delícia, né? Olha só, de camarão. Aqui é de camarão com borda de camarão. Borda de vulcão de camarão. Borda vulcão de camarão. Borda vulcão de camarão. Ah, é uma delícia. Você vai comer? Ah, você me falou que foi. Vou falar, a certeza que você vai ter hoje aqui. É que eu vou comer. Talvez eu tenha vindo só pra isso. Só pra comer? Só pra comer. Eu acredito. Olha só, mas eu quero saber assim, qual foi a sua primeira unidade? Qual é o bairro de Salvador? Minha primeira unidade foi no Jardim das Margaridas, que fica ali, ainda em Salvador, mas é próximo de Lauro de Freitas. Sim, então você já atingia, já pegava aqueles dois públicos ali, né? Já pegava os dois públicos de Lauro, Salvador, São Cristóvão e Estela Mais. A gente abriu a unidade lá em Brotas, ali na Ladeira dos Galés. E tem outra unidade em Abrantes. Agora também estamos iniciando em Feira de Santana e na Cidade Baixa, lá na Ribeira, no Uruguai. Muito bem. E me conte, essa veia aí pra poder empreender, venda onde? Venda em família ou você foi adquirindo com o tempo? Desde muito novo, o meu pai me ensinou as técnicas de venda, me ensinou a vender carro. Eu vendia carro com ele quando eu era bem, ainda tinha uns 12 pra 13 anos de idade, eu já trabalhava no Auto Shopping Tapuã. Sim. E aí, mas ninguém na minha família era empreendedor. Eu fui ali a base de ser o primeiro ali, começar a empreender. E aí, não foi somente na pizzaria, hoje a gente tem as pizzarias, hoje também eu trabalho com o mercado de marketing digital, puxando o gancho que teve ali mais cedo. Sim, sim. Eu também trabalho com o mercado de marketing digital. E a gente hoje também tem um grande treinamento na internet, também de marketing e de pizzarias, onde várias pessoas me acompanham, a gente cresceu muito também por conta da internet. E é muito bom que você está repassando o conhecimento, né? Conhecimento, sim. Porque conhecimento é uma coisa que não dá pra ficar parada na gente, é bom a gente compartilhar. Compartilhar com todo mundo, conhecimento de marketing, estratégias de vendas, pra quem está abrindo até um negócio físico ou digital, é muito útil. Vou me vender aqui, pode? Não, pelo amor de Deus, a gente chamou você pra isso. Lá no Instagram a gente fala muito, eu falo muito sobre o empreendedorismo. Eu incentivo os jovens a empreender, porque empreender é algo muito bom. E eu comecei muito, muito cedo, comecei desde cedo a empreender no mercado digital. E o mercado digital foi o que me possibilitou também as pizzarias. Porque graças ao mercado digital, a gente conseguiu crescer bastante a marca da Stark. Que hoje a gente já tem mais de 30 mil seguidores no Instagram principal da Stark Pizza. E no meu Instagram hoje eu estou somando os seus 74 mil seguidores, 74 mil jovens que estão me acompanhando hoje, querendo aprender a empreender. E se você quer aprender a empreender, você quer dicas, conselhos, eu dou todos os dias nos meus stories, nas minhas publicações. E incentivo os jovens a empreender no mercado pra poder crescer ali, né? Prosperar financeiramente ou até pessoalmente mesmo. Tem muitas pessoas que têm um sonho de empreender, seja lá no mercado digital ou no mercado físico. Porque algo se agrega, graças ao tráfego pago, anúncio na internet, tudo isso. Dá pra gente fazer ali o nosso trabalho, né? Mas assim, eu vou fazer uma coisa muito difícil agora. Eu vou comer, entendeu? Ele falou que teve um acidentezinho, uma besteira, menina, aqui. Um acidente da minha coxinha. Puxa, se fosse um acidente, essa aí seria de queijo coalho como é lá. Só que aí ela balançou muito no carro, a gente viu correndo. Ô, meu filho, isso é um problema aonde? Isso, pelo amor de Deus. Eu vou, olha só, eu vou fazer esse trabalho aqui difícil. Cadê o papel? Cadê o papel? Cadê o papel? Esse trabalho difícil de provar essa coxinha aqui, Rian. Essa pizza, eu estou tão nervosa que eu não sei se é pizza, se é coxinha. Oh, meu Deus do céu. Era bom ter uma faca, né? Era bom ter uma facinha, né? Pra poder... Mas que a de cá tá mais fácil, ó. Espera aí que a gente vai pedir a faca ali. Pera aí uma facinha. Mas eu vou provar essa outra aqui de... Essa aqui tá mais fácil, ó. Esse camarão. Essa aqui é uma delícia, tá? Agora cuidado que você vai se apaixonar, tá bom? Ah, meu filho. Não me ligue não que eu vou todos os dias entregar ela pra você, que eu sei que você vai gostar, tá? Pelo amor de Deus, olha só. Camarão com borda de camarão. Uma das especialidades da casa. A massa. Tá legal? Conta pra mim. Muito boa, muito boa. Gostou? Vou provar agora a borda. Hum, a parte boa. Porque o carro-chefe... A borda, a nossa borda aqui é o catupiry original, tá bom? A gente usou os melhores produtos na nossa pizzaria. Uma delícia, né? Derrete na boca. Quer apresentar, não? Derrete na boca. Pode apresentar aí, Rian. Eu tô ocupada. A gente tem a especialidade, tem essa aqui também de nordestina. Meu Deus, essa aqui é uma carro-chefe. A galera ama essa daqui, ó. Que ela vai carne seca com banana e catupiry. Nossa, máximo de recepidinha, sacando delícia. A gente também tem esse sabor aqui, ó, que veio lá de São Paulo, que a gente chama de carbonara. Que ela é presunto, catupiry e bacon. Ela é deliciosa de carbonara, sai muito também lá na pizzaria. E vocês têm uma... Vocês têm também pizzas doces, né? A gente também tem pizzas doces, brigadeiro, Nutella, tem Romeo e Julieta. Sai bastante também, as crianças gostam muito. Eu amo brigadeiro, porque esse doce é uma delícia. Nossa! Eu não era muito fã de pizza doce, não. Mas nos últimos tempos eu até tenho me rendido um pouco. Ah, mas é muito bom você comer uma pizzazinha salgada e pegar de brigadeiro como se fosse a sobremesa. Ah, uma sobremesa. Uma sobremesa. A gente tem alguns combos lá também que vai pra ser salgada com a doce. E Rian, me fale, qual é, assim, o carro-chefe? Qual é que mais sai? A que mais sai hoje é a de queijo coalho com melaço maçaricado. Deve estar passando até aqui, ó. É, né? Porque a gente maçarica as pizzas. Mostra aí pra gente, cadê? Deixa eu ver se... Ó, a de camarão sendo maçaricada também. Sim, cadê? Ó, a de camarão também vai maçaricando. Vai maçaricando também. Ela é uma delícia de camarão maçaricada. É perfeita demais. Muito bem. Sai bastante. É de camarão. E tem algum, assim, que eu já vi, pizza de baiana, com pimenta. Sai, é o toque do Nordeste. Tem que ter, né? Tem que ter. A baiana apimentada. É aquela pizza de calabrisa com a calabrisa um pouco mais cinturadinha e com pimenta calabrisa. Eita. É uma delícia. Olha só. Eita, eita. Eu fiquei até, ok, assim, nervosa pra comer. Só comendo aqui esse queijo coalho com melaço. Queijo coalho com melaço. Essa aí é a toque. Pra gente sentir, a gente chama de praiana. Pra gente sentir aquele gosto da praia. Praiana. Praiana. Quando a gente tá no Itapuã, que passa aquele queijinho coalho com melaço, te chamando. Venha, venha, patroa, venha, patroa. Três por dez. Aí te botou lá na pizza. Dá o cheiro. Aqui vocês não estão sentindo, mas tem o cheirinho nela de praia. Aquele cheirinho de orégano queimadinho. É uma delícia demais essa pizza aqui. Você se sente literalmente na praia com essa pizza. Eu tô sem palavras. Não sei se vocês perceberam. Vou até provar aqui a parte da coxinha. Olha. E aí? Melhor combo. Você foi muito abençoado na hora que você teve essa ideia, viu? Muito bom. Guiã, obrigada, viu? Obrigado a você, Val, pelo convite. Muito obrigado por ter gostado da minha pizza também, que eu fiz com muito amor pra você. No cheat. Eu que agradeço. E sucesso, viu? Muito obrigado. Aí no seu empreendimento. Fique à vontade aqui. O Bando de Mulher, casa sua. Quando precisar, é só voltar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.